Teve água aqui sábado, ontem dia 18. Não, hoje de madrugada enchi esse baldo aqui, que tem uns 30 litros, né? Exatamente. Agora de manhã. Agora de manhã. Hoje de manhã teve um pouco d'água e agora está tendo água? Não. Vamos abrir a torneira para comprovação. Não tem água, vamos fechar a torneira para confirmar que não tem água. Parou esse aqui, ó. Este baldinho aqui não tem, está vazio. Só deu para encher isso. Só deu para encher isso. Sua caixa d'água está cheia? Sequinha. Sequinha. Há quantos dias a senhora está sem água, dona Margarida? De torneira mesmo, 25 dias. De torneira, 25 dias ou mais, né? Pois é. Porque 26 com o final de semana. Pronto, então aqui é o número 46, é a casa de Seu Luiz, da rua José Olimpo da Silva. Ainda continua o mesmo problema e eu estou pegando aqui o depoimento para saber se a água só não tinha chegado na minha casa. Mas também não chegou na casa de dona Margarida e Seu Luiz. Número 46. Ele disse que amanhã vai lá. E amanhã vamos, estamos tentando ver se a gente vai para o Ministério Público. É porque ele vai... Na verdade a gente vai para o Ministério Público. Viu? Dona Margarida, muito obrigada. Era somente isso. Só para amanhã eu ir lá e provar a eles que realmente não chegou. Viu? Vou botar o celular aqui. Está bem, obrigada. Obrigada. E aí é poço também. É, está certo. Aqui é poço, né? Está certo. Obrigada, Dona Margarida. Boa tarde. Está. Fala aí, Ângela. Chegou água aqui, mas não chegou com força suficiente. Não chegou na torneira do jardim. Não chegou. Só na torneira do jardim. Aqui é da casa número 36 da rua José Olímpio da Silva, que é a dona da casa da rua José Olímpio. Estou informando aqui que como foi dito que ia ter água, não teve água com força suficiente para subir para as caixas d'água. Chegou água com força suficiente, Dona Margarida? Não. Só na torneira do jardim. Nem com o mínimo possível. O mínimo possível. Com quantas horas mais ou menos de água a senhora sabe dizer? Umas cinco horas. Com força mínima. 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 Então nós vamos procurar o Ministério Público, que é o melhor que a gente deve fazer. Vamos no Juni e vamos no Juni. Abre uma ação contra a Compesa. Abre uma ação contra a Compesa, porque essa situação não pode ficar. Aqui em casa também não tem água, continua também. Não subiu água. Eu vou falar com o Sr. Luiz ali também, para ele saber se chegou água, como o rapaz tinha dito que ia chegar sábado. Obrigada pelo seu depoimento, viu? Boa tarde. A gente vai se falando, nós vamos nos reunir, viu? Obrigada, Dona Nângela. Agora eu vou para a parte baixa da Rua José Olímpico da Silva. Vou começar na número 5. Seu Ivan. Ô, Renan. Renan. Número 5 da Rua José Olímpico, que é a parte baixa. E mais uma vez, seu Ivan. Desculpa aí, meu Ivan, boa tarde. Seu Ivan, motorista de táxi. E também um morador antigo aqui da rua. É que não gravou e eu vou fazer de novo. Eu queria saber, por favor, que seu Ivan está por aí, está almoçando, né? Está no sanitário. Tá, eu digo uma coisa. Então, chegou água por aqui, Renan? De ontem para hoje? Não. Não, esses dias não chegou água. E há quantos dias a gente está sem água aqui na Rua José Olímpico? Há mais de uma semana. Há mais de uma semana. No caso, esse lá da parte baixa. Isso. E a compreza prometeu, disse que ia regularizar e até agora nada. E a gente está esperando, né? Caso não aconteça a regularização, a gente vai fazer um abaixo-assinado. E do abaixo-assinado, a gente vai levar para o Ministério Público para resolver essa situação. Então, quer dizer que não chegou água aqui também ontem? Chegou, disseram que chegou, chegou pouca. Chegou pouca. Com pouca força. E ainda mais chegou um pouquinho suja. Suja. E também, e chegou por quanto tempo, mais ou menos? O senhor tem uma ideia de quantas horas, mais ou menos? Ah, umas três horas, mais ou menos. De água somente? Somente. Não deu para abastecer tudo na casa? Não, não deu. Não deu. Ontem, sábado, dia 18, hoje é 19. E hoje também não tem água. Não tem água. Não tem água na rua Zé Olímpico, número 5, aqui a casa do seu Ivan. Como é seu nome? É Renan, não é Renan? Isso, é Renan. Renan, então, Renan é filho do seu Ivan, aqui da casa Zé Olímpico, da parte baixa, número 5, que está avisando, está dizendo aqui que só teve água, mais ou menos, 33 e 4 horas no máximo. E vai se embora a água. E vai se embora a água. E hoje, domingo, dia 19 de setembro, não tem água. Continuamos sem água. Muito obrigada, Renan. Estou recolhendo aqui a... E essa matéria também vamos levar ao Bloco Litoral Norte, né, para resolver a situação da Compesa. Pronto. Para nós termos água aqui no nosso bairro. Na nossa comunidade, é verdade. E ninguém toma nenhuma atitude, não é isso? Não, ninguém toma uma atitude. Diz que vai resolver, vai resolver, vai resolver e fica nesse perrengue. Quanto tempo sem água aqui nessa rua? Já está? Já vou fazer há mais de uma semana. Aqui desse lado, porque no lado da minha casa já fazem 26 dias. 26 dias. Um absurdo mesmo. Um absurdo. Viu? Então, muito obrigada, Renan. Muito obrigada. É só para levar as autoridades, viu? Que a gente está fazendo essa matéria aqui. Se puder contar, pode contar comigo. Por favor, vamos nos juntar e vamos levar isso ao Ministério. Número 45, na parte de baixo da Rua José Olímpico. E Dinho, é o responsável aqui da casa, Dona Nina. Dinho, teve água aqui ontem? Teve não. Por quanto tempo teve água aqui na sua casa? Por quanto tempo? Encheu as suas caixas? Não, só meia, 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 só meia. Quase mais nada. Passou quanto tempo mais ou menos com água? Um, duas horas. E aqui é a parte de baixo da casa da Rua José Olímpico. Tem água agora nesse momento nas torneiras? Não. Pode abrir uma torneira aí para a gente ver? Não. Aproveitar e ver que não tem água? Abra aí, por favor, seu Dinho. Olha aí, plena domingo. Não tem um pingo d'água na Rua José Olímpico. Na parte baixa. Número 45. Na frente da rua da casa do seu Luiz. Então, aqui, mais uma vez, está se comprovando que não teve água suficiente para encher as caixas d'água. Não chegou água. Pode-se dizer que não teve água na Rua José Olímpico. Mais uma vez. E vamos tomar uma providência. Vamos nos unir. Vamos para o Ministério Público. Está certo? Então, a gente vai. Eu vou falar amanhã com o Rafael, que foi quem nos alegou que provavelmente chegaria água ontem, desde ontem. E até agora, continua todo mundo. Chegou um pouco água, mas não o suficiente para cobrir os 30 dias praticamente sem água. Deu para encher tudo. Quanto tempo a gente está sem água aqui? Diga aí. Rapaz, faz quase um mês. Quase um mês. É, quase um mês. É, exatamente. 25 a 26 dias é, no máximo, quase um mês. Minha caixa está vazia. Vazia, né? Pois está certo. O senhor tem filho, criança, idosos. Ali, uma criança, inclusive, com problema especial. É Léo. Né, Leléo? Olha, Leléo. Leléo, tomou banho, Leléo? Não. Não. Tomou banho ou não? Não. Cara de Leléo. Dona Nina, chegou água por aqui? Não, né? Dona Nina não está aí, não. Pronto. Então, está certo, Dinho. Muito obrigada, viu? Eu vou levar isso aqui às autoridades, está certo? Obrigada. Boa tarde. Bom, eu continuo aqui com a comunicação. Agora estou na rua Zé Olímpio da Silva, número 16. Na casa aqui, agora, no número 16, a gente ainda continua perguntando. Boa tarde, Cris. É só para saber. Boa tarde. Se tem água hoje na casa, na residência? Não, não tem água. Nas torneiras. Chegou água ontem há quanto tempo, por favor? Não tem água e nós estamos lá há mais de meio sem o abastecimento real, como deve ser feito. Aí, gostaria, por favor, Cris, que tu mostrasse. Tem alguma torneira para a gente comprovar aqui? Igualmente, eu estou fazendo em todas as casas. Eu estou comprovando que nós não temos água. Vocês podem perceber que todas as torneiras estão totalmente secas. Hoje, dia 19, não tem um pingo d'água. Foi comprovado, mais uma vez, também, no número 26 da rua Zé Olímpio, a parte alta. 16. Número 16, ao lado da 26, desculpe. É a minha vizinha aqui, ao lado. Que nós não temos água, não chegou água suficiente para subir nas caixas d'água. Estamos vivendo na base de carro-pipa. Pela misericórdia. E pedindo auxílio às vizinhas que têm suas cisternas e ainda tem um restinho. Mas nós pagamos a conta, então nós queremos as águas nas torneiras. Então, nós estamos fazendo aí um movimento, viu, Cris? Para a gente levar para o Ministério Público. Amém. Em nome de Jesus. É o que nós vamos fazer, porque não temos mais solução. Então, eu vou passar isso para as autoridades. Já falei com o Ângelo, com o seu Ivan, com todos aqui da rua. E a gente, eu vou passar isso. Vem falar que essa situação aqui nessa área não é de agora, é de anos. É de anos, é verdade. Então, a gente vai falar porque é impossível na rua Azulão, na rua Atrás, ter tido jorradas de água. E aqui na parte alta, principalmente na parte alta, não ter chegado. Nem sequer duas horas de água. Não deu tempo de... O pouco água que chegou, não deu tempo de encher sua caixa. Não, nunca dá. Nunca dá. A senhora faz quanto tempo que não tomo banho de chuveiro? Diga aí, mais ou menos. Não, minha filha, já esqueci. Quanto tempo faz? Isso aqui para mim... Dona Ilda falou que é um ano. Eu digo, a senhora ainda está sendo muito boazinha, porque eu faço muito tempo. Viu? Ah, pois está, Cristiane. Muito obrigada, senhora. Eu vou levar as autoridades amanhã na Compesa e perguntar, Rafael, cadê a água que você falou que chegaria? Está aqui a comprovação. A conta todo mês chega. É verdade. E o povo quer saber por que chega a conta se não tem água. Agora eu não sei que metragem é aquela que chega na conta se não vem nas torneiras. É verdade. Pronto, Rafael, responda a pergunta do povo. Viu? Porque senão nós vamos nos unir. E vamos realmente levar isso ao Ministério Público, porque a situação está pior